Eu tenho a Marcela Varasquim já direto lá do incêndio, essa imagem aqui é da Marcela Varasquim. Olha a quantidade de pessoas do Corpo de Bombeiros trabalhando e o corre-corre da nossa equipe. Marcela, a notícia é sua, por favor, Marcela, o que você tem pra contar pra gente? Matheus, acabamos de chegar aqui no local do incêndio, acabamos de desembarcar do carro e nós já encontramos diversas viaturas do Corpo de Bombeiros tentando combater essas chamas. Essas chamas voltaram durante a fase de rescaldo do incêndio, ou seja, o incêndio já estava combatido a princípio pelo Corpo de Bombeiros. Eles só estavam tentando mesmo evitar com que esse incêndio voltasse, só que o pior aconteceu. Ele acabou realmente voltando e olha só, olha a mobilização das pessoas aqui ao redor. A preocupação do Corpo de Bombeiros, pelo que eu estou percebendo aqui nesse momento, é tentar evitar que essa chama se propague. Por quê? Esse é um bairro residencial, tem várias casas aqui ao redor, tem vários moradores que estão aqui. Esses moradores estão saindo das suas casas nesse momento preocupados também por causa dessas chamas. Eles não querem que essas chamas se alastrem. Essa também é a preocupação dos bombeiros nesse momento. E olha só, a gente consegue entrar agora pra dar uma olhadinha no trabalho dos bombeiros. Olha só, eles estão fazendo um trabalho intenso pra combater essas chamas. A gente vê exatamente agora os homens do Corpo de Bombeiros lá dentro desse galpão. A gente vê que tem vários materiais lá dentro, um galpão de peças automotivas, vários materiais carbonizados, queimados por causa desse incêndio que aconteceu. E agora o trabalho intenso dos homens do Corpo de Bombeiros, que jogaram vários litros de água dentro desse galpão pra conseguir combater essas chamas que voltaram ainda na fase de rescaldo. E olha só, ainda tem bastante fumaça no céu. A gente vê aí fumaça subindo, né? A gente veio até o trânsito ao redor e estava bastante comprometido por causa do incêndio. Era possível ver a fumaça já de bem longe, viu, Matheus? E a gente continua acompanhando agora o trabalho do Corpo de Bombeiros e a mobilização também das pessoas que estão assustadas, as pessoas que moram aqui ao redor que estão assustadas com essa situação, Matheus. Marcela, por favor, pede pro Rincon ficar lá no bombeiro. A notícia é o incêndio. A gente quer mostrar o bombeiro, a gente quer mostrar o fogo. E do outro lado tem imagem aqui, olha, do helicóptero que mostra a dimensão dessas chamas. O comandante Juan tem essa vista privilegiada, a gente consegue ver com uma dimensão ainda muito maior. Juan, são dois acessos diferentes dos bombeiros, é isso? A parte de trás e a parte da frente do galpão, é isso mesmo? Olha, Matheus, exatamente isso. Você vê que as viaturas estão posicionadas exatamente do jeito que você falou. Pelo terreno aqui, eles conseguiram fazer a parte de trás aí do galpão, conseguiram fazer o acesso através do muro. O Corpo de Bombeiros fez vários buracos pra poder aí conseguir fazer o acesso ao local do incêndio. pela parte de trás. E aí, aos poucos, eles foram avançando pra parte central pra abrir caminho justamente pras equipes que estão aí na entrada, na parte da frente do galpão, Matheus. Ô, comandante, a gente tem ao mesmo tempo a imagem ali que o Rincon tá mostrando pra gente dos bombeiros lá dentro, trabalhando. Essa imagem, ela chama atenção por conta da quantidade de coisas que ainda estão pegando fogo ali dentro. A gente não conseguiu identificar ainda. Ô, Rincon, por favor, volta lá, Rincon. Então, volta lá no bombeiro, mostra lá dentro do galpão essa imagem que a gente quer mostrar. A imagem do galpão pegando fogo. Daqui a pouco eu vou voltar pra trazer mais informações. Vou pedir pra Marcela tentar apurar também, saber o que é que pegou fogo, o que que tem de material ali dentro.